Cruzeiro! Cruzeiro! Chupa, Corinthians! Aqui não, pô! Salve, galera! Começando... Tá filmando, hein, câmera? Salve, hein, galera! Beleza? Começando aqui mais um vídeo aí pós-jogo depois do jogo do Cruzeiro contra o Corinthians vencemos na Arena mais uma vez pelo mesmo placado final da Copa do Brasil 2018 um ano depois, né, dia 17, fez um ano hoje é dia que dia... sei lá hoje é só sei que tá próximo... dia 19 valeu! Davizão Brutus Ramon, Gabriel todo mundo feliz, todo mundo alegre porque quando o Cruzeiro ganha, tudo fica da hora o Minas Gerais fica da hora, a BH, o planeta o mundo fica maravilhoso, até o céu tá azul não dá pra ver porque tá de noite, mas tá azul sim comemorando essa vitória mas antes de falar aqui tem que agradecer aqui principalmente a Fute Fanatics parceira do canal Cruzeiro, tá vendo a camiseta que eu tô usando aqui ó licenciado oficial do Cruzeiro você pode encontrar lá no site da Fute Fanatics.com.br no link na descrição você pode acessar e conferir todos os produtos disponíveis que tem lá viu, não tem só do Cruzeiro não, tem todos os outros então agradecer aí a Fute Fanatics por apoiar o canal Cruzeiro você pode ir lá acessar agora e usa o cupom CRUZOEIRO5 pra você ganhar desconto, você já comprou? não comprou nada, mentira pão duro, pão duro chegou hoje pra mentir, fala a verdade você vai comprar pra chegar amanhã, é diferente galera, não faça igual o Victor, acessa agora e compra lá o Cruzeiro ganhou de 2 a 1 duas vitórias seguidas, um ano um ano sem descer fora de casa um ano sem descer, nós ganhamos nós ganhamos é isso aí, nós ganhamos gol do Fred, pênalti que foi pênalti, a bola bateu na mão do jogador do Corinthians então é pênalti, e depois gol do Ederson sem choro sem choro foi um lance normal, a bola bateu no gol do Corinthians mano, e a frisidade? a categoria e a frieza da criança que isso? mano, na cara do gol na cara do gol humilhou o goleiro do Corinthians e fez o gol então chupa Corinthians, sem choro não vem chorar, não gosta que vocês estão chorando no final da Copa do Brasil até hoje não chora porque o Cruzeiro ganhou o Cruzeiro está cabuloso mano, olha lá no fundo G4 é logo ali e eu não quero vaga para a pré-Libertadores eu quero a Libertadores direto mentira aqui, vamos ter calma, vamos ficar tranquilos pé no chão só para o Cruzeiro o importante é sair da zona de abaixamento se conseguir uma vaga futuramente para a Sul-Americana vai ser ótimo mas vamos seguir firme forte aí, torcida próximo jogo agora é semana que vem contra o Fortaleza, fora de casa do Mineirão horário segundo o aplicativo o Fortaleza do Mineirão o Fortaleza do Mineirão joga no Mineirão 50 mil hashtag pelo Cruzeiro nas redes sociais e aqui, a aplicatividade falou que o jogo é 9 horas eu acho que é 10, eu nem sei o horário que é 9 horas sábado estaremos lá torcida vamos para o jogo ingresso extra para quem é sócio-torcedor vai continuar 3 ingressos extras então a torcida tem que marcar a presença mesmo vamos continuar apoiando o Cruzeiro para a gente sair dessa o negócio agora é torcer para o Bahia não torcer para o Bahia torcer para o CSA perder torcer para quem quer o outro agora? o Havaí o Havaí perder o Fortaleza infelizmente ganhou do Grêmio estava reserva o Ceará tem que perder para o Bahia e o que mais aí? o Santos o Santos ganhou tem que pensar nos outros também fica mais fácil ainda é matemática está ruim segurar a câmera aí? acontece é assim mesmo imagina segurar a flanelinha para o nosso rival daqui a pouco está chegando para a zona de Baixamento se ligue se ligue olha que nós vamos passar abre o olho aí fica ligado a flanelinha nós estamos segurando a vaga aqui vocês vão pegar a zona e a gente vai sair beleza? galera deixa o like no vídeo inscreva-se no canal e vocês não falaram porra nenhum só ficou parecendo o vídeo o tempo inteiro ô Davi fala alguma coisa o que você achou do jogo? quem que fez o gol do Fred? você achou legal? e o golaço do Fred e o gol do Fred? você ficou feliz? você ficou feliz? você quer que o Cruzeiro saia da zona? você quer que o Zero ganhe? de quantos? eu não interesse eu quero que o Zero ganhe beleza? valeu? é nós estamos juntos aí fui! cara apertou? apertou não live segunda-feira 9 horas da noite aqui no YouTube não peca programa do canal Cruzeiro top da hora a gente comentando tudo sobre a rodada e principalmente o jogo do Cruzeiro valeu? 9 horas segunda-feira live comemorando vitória é primeira né mano? primeira live comemorando vitória então vamos lá Cruzeiro Cruzeiro valeu?